Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Nessa breve videoaula que eu vou falar para vocês, eu vou falar apenas sobre os componentes do plexo brachial. Bem, o plexo brachial é uma conjunção de tecido nervoso que é constituída de fibras formadas pelos ramos ventrais das raízes dos quatro nervos cervicais inferiores e do primeiro nervo torácico, quer dizer, de C5 a C8 e o T1. Seus ramos irradiam como grandes nervos responsáveis pela inervação cutânea e motora de todo o membro superior, fazendo aí o enlace de informações aferentes, quer dizer, sensitivas e eferentes motoras para determinado músculo. Bem, aqui pessoal, aqui a imagem ao lado do plexo brachial, tá? Esse emaranhado aqui, que é o plexo brachial. Então, o plexo brachial, ele é constituído de raízes, troncos, divisões, cordões ou fascículos e ramos. Essa tabela aqui é excelente, tá? Porque depois eu vou deixar aqui para vocês, de maneira exposta, que tem o resumo aí do plexo brachial, tá? Então, aqui nós temos os troncos, que a gente vai ter o superior formado por C5 e C6, vou mostrar daqui a pouco. O médio formado por C7, inferior formado por C8 e T1. E as divisões? Todos os troncos, tá? Vai ter duas divisões, em anterior e a posterior. A primeira anterior vai ser formada pelo tronco superior e pelo tronco médio. O segundo anterior, pelo tronco inferior. E o posterior é formado pelos todos os troncos. Tronco superior, médio e inferior. Aí, depois das divisões, irá formar os cordões, ou então chamados de fascículos, tá? Na qual a gente tem o lateral, o medial e o posterior. E depois, vai ter os ramos principais, né? Que vai enervar. Por exemplo, nervo músculo cutâneo, nervo axilar, tá? Aqui tem as citações de quais músculos, tá? É inervo, tá? Nervo axilar, nervo radial, nervo mediano e nervo unar. Então, aqui na imagem, tá? Essa imagem aqui eu achei bem legal, tá? Porque demonstra, né, a formação das raízes do plexo brachial, que é formado pelos quatro últimos nervos espinais cervicais e um torácicos situados entre músculos que é o aleno anterior e médio, tá? Ele tem C5, C6, C7, C8 e T1. Então, essas aqui são as raízes, tá? Do plexo brachial. Por quê? Ele vai estar subdividido em, como eu disse anterior, em raiz, troncos, divisões, fascículos ou cordões e ramos terminais, tá? Então, aqui, a união de C5 com o C6 é o tronco superior. C7 vai permanecer e vai formar o tronco médio. A união de C8 e T1 vai formar o tronco inferior. Aí, depois, formados os troncos, nós temos o segundo passo, né, que esse aqui é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. São as divisões do plexo brachial que vai se dividir em divisão anterior e posterior, tá? Então, tanto o tronco superior, o médio, o inferior, vai se dividir em anterior e inferior. A união de todas as divisões posteriores vai formar o fascículo posterior ou o cordão posterior. Já a parte anterior, né, do tronco superior com o tronco médio, vai formar o fascículo lateral ou cordão lateral. Já a parte anterior, né, do tronco inferior vai formar o fascículo medial. Depois desses fascículos ou chamados de cordões, vai dar origem aos chamados ramos terminais. Que hoje, como eu disse pra vocês, é só para demonstrar essas estruturas, né? Então, aqui a gente tem do fascículo lateral, tá, ou cordões laterais, a gente tem a saída do nervo músico cutâneo e também de uma parte do nervo mediano. Do fascículo posterior ou cordão posterior vai sair o nervo axilar e o nervo radial, sendo esse de grande proporção no plexo brachial. E da parte do fascículo medial, né, ou cordão medial, nós temos a formação do nervo unar e a parte também que vai constituir o nervo mediano. Eu deixei aqui, não é assunto dessa aula, mas eu deixei aqui subscrito, tá, o que que vai enervar? Porque a gente vai ter aula específica pra falar o que que é nervo, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, ó, o nervo músico cutâneo, parte sensorial, pele do antebraço, anterolateral, parte sensorial. Parte motora vai ter o músico braquial, o bíceps braquial e o coraco braquial. O nervo axilar, a sua porção sensorial, vai pra pele da parede lateral do ombro e a parte superior do braço e a motora, deltóide e redondo menor. O nervo radial, pele posterior do antebraço, lateral e punho e braço. Posterior, a parte motora vai pra tríceps braquial, braquio radial, âncone, extensores do braço, posterior e antebraço. O nervo mediano, parte sensorial, é dois terços lateral da mão e das pontas dos dedos e a motora, flexura do antebraço e eminência tenar e lumbricais, de um a dois. O nervo lunar, parte sensorial, pele da mão e do lado medial da mão, dígitos de 3 a 5 e a parte motora, eminência hipotenar, flexores do antebraço, adutor do polegar, lumbricais de 3 a 4 e músculos enteróxicos. Então, não se preocupem por enquanto com isso, porque a gente vai ter aula específica disso, tá? Eu só apresentei mais ou menos aí pra vocês o que que leva aqui, tá? A gente vai ter uma aula mais detalhada de plebis braquial, falando detalhamente...